Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ao último vídeo sobre Jó, capítulo 4. Acompanhe com atenção. Ora, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos nascidos de visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, que fizeram estremecer todos os meus ossos. Então um espírito passou-te por diante de mim, arrepiaram-se os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não pude discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio. Então ouvi uma voz que dizia, Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e até os seus anjos atribui loucura. Quanto mais aos que habitam em casas de lodo, cujos fundamentos estão no pó, e que são esmagados pela traça? Entre a manhã e a tarde são destruídos, e perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se dentro deles é arrancada a corda de sua tenda, porventura não morrem, e isto sem atingir a sabedoria. Então, ele percebeu, ele foi dormir, e aí ele tem um sonho, e nesse sonho, ele percebe que um espírito, alguém fala com ele, e alguém o questiona, e alguém começa a conversar com ele, e aí faz essas questões para ele. Deus, ele não confia nem nos seus servos, e como ele iria ter plena confiança no homem? Então, estava ali, ele faz, tentando fazer com que Jó puxasse da sua mente algum evento que pudesse ter feito para que ele estivesse vivendo aquela miséria naquele momento. Então, estava ali, ele faz, e os outros dois amigos de Jó, fazendo de tudo para que ele lembrasse de onde ele havia caído, o que ele havia feito de errado para estar vivendo aquele momento. Então, eles falaram, e falaram, e tentaram fazer Jó lembrar. Então, meu amigo, quando nós estamos vivendo nos piores momentos da nossa vida, é bom nós termos alguém que nos faça refletir o que nós poderíamos ter feito, ou o que nós fizemos para estarmos vivendo esse momento. Então, meu querido, não ignore os seus amigos, por mais que as palavras deles parecem duras aos seus ouvidos, por mais que as palavras deles parecem amargas ao seu paladar. Não os ignorem, ouçam-os com atenção, porque eles podem estar sendo guiados por Deus. Eles podem ter sido enviados por Deus para te ajudar, para te fazer lembrar de coisas que você sozinho não consegue lembrar. Então, meu querido, não murmure da situação que você está vivendo. Não critica, não zobe, mas uma coisa eu te peço, não mascare as suas orações perante Deus. Não fique com aquele chorinho de bebê, não fique com aquele chorinho de gemido, de coitadinho, eu sou um sofredor, eu sou um pobrezinho, Deus, coitadinho de mim, ah, tenha pena de mim, Senhor. Deus não se agrada desse tipo de oração. Você pode olhar a história de todos os homens da Bíblia, você pode pegar a história de Moisés, você pode ir até Apocalipse, que todo homem que Deus escolheu para a obra era homem que tinha coragem de falar com Deus. Moisés, ele disse, Deus, se o Senhor matar esse povo, risco o meu nome do livro da vida também, e problema. E Salomão, ele disse, Senhor, abra os teus olhos, esteja atento aos teus ouvidos, a toda oração que você fizer a esse lugar. Nemias também repetiu as mesmas palavras, abra os teus olhos, Deus. Será que Deus não estava vendo? Será que os olhos de Deus estavam fechados? É óbvio que não, mas Deus, ele sempre apostou em homens que chegavam diante dele sem máscara. Gideão, ele disse, ó, o Senhor está dizendo que é comigo, como que o Senhor é comigo e nos acontecem todas essas desgraças? Como que o Senhor é conosco se tudo de ruim está nos acontecendo aqui? Ele teve coragem de questionar. Agora tem crente que não, ele fica, ó, tem a pena de mim, coitadinho de mim, tem a dó de mim, eu sou um coitadinho, eu sou um miserável, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou um bagaço, eu sou um lixo, então, meu amigo, então como que você pode ser filho de Deus se você é todo tipo de miséria? Você se diz filho de Deus, do Criador, do melhor, você diz que Deus faz tudo perfeito, que Deus faz tudo maravilhoso, mas você fala, eu sou lixo, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou miserável, eu sou um desgraçado, eu sou torto, eu sou aleijado, eu sou isso, eu sou aquilo de ruim. você precisa levantar os teus olhos e ver diferente a tua vida, meu amigo, você precisa ver diferente a tua história, você precisa olhar pelo prisma diferente na vida, Deus, ele quer te abençoar, mas você tem que se valorizar a você mesmo, você tem que parar de ficar nessa gemura, você tem que falar com Deus, colocar em cima da mesa de Deus a tua vida, e aí Deus, ele vai te abençoar, a vitória virá, mas primeiro você tem que honrar a si mesmo. Essa é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.